A UNESCO foi mais do que uma nomeação, foi uma classificação, e isso faz a diferença em relação a todas as outras nomeações ou prémios. E uma classificação, ela traz-nos a responsabilidade de fazermos cada vez melhor. Não é um dever da classificação, é um dever moral, se assim quisermos. Depois desta classificação, o fólio ganha asas, mais do que o fólio, óbito e desfila literária, e o fólio torna-se apenas um capítulo de Óbites Vila Literária. A classificação veio trazer isso, veio trazer-nos esta necessidade de, o fólio sim, é um grande acontecimento, é fantástico, mas o fólio é um momento. Ao longo de todo o ano, Óbites Vila Literária tem a obrigação de se superar todos os dias, de haver um pouco de fólio ao longo de todo o ano.